Bom dia pessoal, mais um vídeo para falar sobre a DK 150 cilindradas Raul Jui ou simplesmente Suzuki. Olha só onde eu estou, complexo do castelinho, castelão, ali o cartódromo e aqui o castelão de São Luís Maranhão que por sinal precisa de uma bela pintura e um belo trato aqui por fora também, beleza? Hoje dia 21, aliás dia 20 de junho e resolvi uns problemas ali no centro e resolvi parar para fazer um videozinho aqui para falar novamente sobre a DK 150 Uma moto muito boa pessoal, na minha visão vale muito a pena, até agora não me arrependi nem um pouco de adquirir essa moto Atualmente o que eu troquei nela praticamente foi só bateria, bateria dela que já estava praticamente acabando Ela dá um sinal aqui quando a gente liga, aparece o sinal da bateria aqui E transmissão que eu troquei logo completa, a transmissão da Yamaha YBR, uma transmissão que dá tranquilamente nela Vestei também na bucha da balança, no parafuso da balança, estava um pouco folgado E tirei aquela bolha aqui da frente, como eu falei no vídeo anterior Uma bolha preta que tinha aqui na frente, não era a original não, aquela transparente, é uma preta E eu achava ela ficar com a cabeçona, né? Então eu tirei e achei melhor, achei mais bonita desse jeito Então pra mim assim, é uma moto que vale muito a pena, uma moto confortável Uma moto que tem boa dirigibilidade, né? A forma de pilotar é confortável A forma de pilotar é muito boa, é muito parecida com a da Titan 160 Uma moto macia, né? Bem econômica Pra vocês terem uma noção, eu coloquei agora recentemente 5 litros e meio E eu ainda tenho 3 traços ainda, rodei 174 km Ela faz aí na média, tranquilamente, sem medo de errar, na média de uns 40 km por litro A média é boa, né? Comparado com as concorrentes Tem uma DK 2018, 150 cilindrados Como eu ia falar, uma moto boa É a questão de peça Creio que tem Tem no mercado Uma variedade boa Peça da Suzuki Peça da própria Yamaha Da Nela Então Não tenho por que Ter medo de comprar uma motinha dessa aqui Gostei bastante Como eu falei também Eu tinha uma Suzuki 2010 Anteriormente Vendi Já tive uma Beast também 125 Uma moto boa também E agora estou com essa aqui Eu não sou muito adepto de moto Mas Pessoal, pra trabalhar A economia nem se compara com o carro Nem se compara Muito boa A economia De combustível Não sei quanto é que está o combustível aí na cidade de vocês Mas aqui em São Luís Está na média de 7 reais 7,20 Agora com esse aumento que teve novamente Então Pra trabalhar Pra resolver um problema rápido Em qualquer lugar Você vai rápido Economiza dinheiro Economiza tempo Então vale muito a pena Beleza? Então É isso aí Comenta aí Se vocês conhecem a moto Já viram É uma moto bem bonita Bem legal mesmo Comenta aí No Nosso canal Nos ajuda De dar um like aí Pra gente Pra ajudar Pra fortalecer E já agradeço Desde já A força de vocês Beleza? Quem se inscreveu aí Quem acompanha Tá ok? É isso aí galera Valeu Até a próxima